Chegou a hora da revisão suave pra gente trocar aquela ideia tranquila, já até tomei meu cafezinho safe aqui. O que a gente vai falar nessa revisão? Basicamente é você não revisar nada. Eu não gostaria que você assista nada dessa aula. Alô, polícia? Eu tô confuso. Por quê? Porque ela foi uma revisão. Ela foi uma revisão do conceito de todos os módulos. Se você prestou atenção na aula, você pegou cada aula, foi testando, foi entendendo o que tá acontecendo, ela é uma revisão dos módulos anteriores, beleza? Esse é o ideal de eu realmente montar um curso. Quando eu montei a estrutura certinho, eu falei, beleza, eu vou passar os módulos de introdução, top. E aí eu dou uma aquecida e daqui pra frente a gente vai aprender coisa nova, entendeu? Então a gente dá uma respiradinha. E aí vai aprender mais. Então já vai se preparando. Essa aula foi pra dar uma esfriada pra você, tipo, colocar tudo que a gente aprendeu basicamente dentro da cabeça, sacou? Então esse é o rolê. Espero que você tenha gostado dessa aula. Essa aula foi bem essa pegada de chegar na revisão, chegar bem tranquilo. Você entender que ela foi uma revisão em si. Não tem mais o que falar, né? Valeu aí, brigadão e bora pro próximo vídeo. Partiu aí.